Olá, meus amigos do canal Universidade da Aspana e Medicinais Paulo. Eu vou fazer esse pequeno vídeo aqui pra vocês verem com esse aqui, o açafrão, ó. O açafrão da terra, todo mundo pode ter o açafrão da terra em casa. Olha aqui, eu fui no Mercado Central pra comprar um pedacinho de... A mudinha dessa mãe, assim, de açafrão da terra. E é longe da minha casa e fui lá e comprei. E plantei. E agora já deu um tanto, gente. Já deu um tanto. Então, quer dizer, todo mundo pode ter essa plantinha em casa. Você pode moer. Esse aqui, eu não tenho moedor em casa. Então, eu faço assim, ó. Eu casquei o açafrão. O açafrão, sabe? E vou picar ele aqui, ó. Assim. Você pode picar ele ou, se não, assar. Então, eu vou fazer só um pouquinho. Porque hoje é dia domingo e eu tenho que pintar minha unha. Fazer minha unha ainda, que tá sem fazer e tudo, aquela coisa horosa. Eu tenho que negrer. Então, estilha minha mão tudo. Então, pra não estilhar minha mão, eu não vou picar o açafrão nem vou ralar. O que que eu vou fazer? Eu vou pôr o... Vou temperar a carne aqui agora. Vou pôr o açafrão aqui. Aqui. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Isso é porque eu não tenho ralador e não quero cascar muito o açafrão, porque suja a mão da gente toda. Gente, o dia que vocês forem fazer isso, se vocês não tiverem o outro em casa, você pode nem precisar de comprar. Porque ele vai dar, é... Ele dá mais cor. Ele é amassado. Porque o pedaço... E ele fica amargando, sabe? Se não pôr... Na hora de comer o pedaço dele, e também, gente, tem que pôr a pimenta preta pra fazer. A pimenta preta que faz tirar a curcumina do açafrão. Então, pra ela passar pra carne, ou no feijão, ou onde que vocês quiserem pôr, vocês tem que pôr a curcumina também. Curcumina que é da pimenta preta. Vocês tem que pôr a pimenta preta aqui, ó. E depois, se vocês for pôr ela em casa, você tem que pôr isso aqui, ó. Pôr isso aqui que faz tirar a curcumina do açafrão. É que é essa substância que tá no açafrão. Pra fazer o efeito. Que ele é muito bom, gente. Muito bom pra todo tipo. Pro joelho, pra infecção, pra fortalecer, pra imunidade. Tem tudo isso no meu vídeo que eu já fiz. Que é o açafrão da terra. Que eu já fiz o vídeo. Quem não tiver o... Não souber o nome do vídeo, é assim. Universo das Plantas Medicinais Paula. Entra lá que você vai ver todos os benefícios do açafrão da terra. O açafrão da terra. E a que é chamada curcumina. Curcumina é a substância que tá no açafrão. Então, eu teipou a pimenta preta. A pimenta preta, eu já amassei aqui, eu vou misturar aqui. A pimenta preta, ela não amassa, ela é redondinha assim, ó. E não amassa direito. Se você quiser comprar ela moída, você compra ela moída já no aviso. Se você não quiser, você pode comprar e misturar, tirar assim, ó, e misturar. Tô misturando com a minha mão, que eu já vou pôr o tempero aqui. Aí eu vou misturar com a mão, não, gente. Porque senão vai sujar a minha mão toda. E se você mexer com açafrão, gente, inclusive você pode... Se você não quiser mexer com ele, você pode pôr ele em pedaço, assim. Em pedaço. E ele cozinhando junto com a carne, ele vai sair a substância. Mesma coisa. Pode não ficar amarelinho, que vai estar aqui, ó. Mas a curcumina, que é a substância que tá no açafrão, vai sair a mesma coisa. Você pôr em pedaço. Aí eu pus aqui, ó. Tem um pedaço aqui, ó. Vai sair, tá vendo? Ó, quer ver o pedacinho dela? Ai, não tô querendo mexer muito. Amarela mesmo. Já tá amarelando meu dedo, tá vendo? Aqui, se eu for sair, gente, não mexe com o açafrão, porque vai ficar tudo assim. E não adianta lavar, porque vai ficar amarela. Então, quando eu vou arrumar minha unha ainda, eu vou, já tenho que ir na igreja, eu vou... Tô mexendo muito com ele por causa disso. Vai ficar toda amarelinha a mão. E for sair, não mexe com o açafrão antes de sair, não, porque sua mão vai ficar toda amarela. Então, eu tô limpando aqui de uma vez pra não engarrar muito, porque senão onde eu vou sair, eu vou arrumar minha unha, aí vai ficar com a mão toda amarela. Então, eu piquei em pedaço assim, ó, pra mim não ficar mexendo com a mão. Então, esse pedaço vai sair a curcumina que tá no açafrão. A curcumina é a substância que tá nele, no açafrão. Então, assim, isso, gente, porque eu outro dia tava vendo um vídeo na internet e falando sobre o açafrão, mas só que eu tava falando em comprimido. E o comprimido do açafrão, gente, é caro demais. Então, você vai, qualquer lugar que, se alguém estivesse, se for perto aqui da minha casa, que não sei, que estivesse assistindo em vidro, pode vir na minha casa que eu tenho muda de safrão pra arrumar. Não precisa nem de comprar, pra plantar e ter o safrão na sua casa. Então, que o comprimido, gente, custa um absurdo. Então, tava vendo o vídeo lá e fiquei quase uma hora vendo o vídeo. Por quê? Pra mim saber o que que tá, de que que tá falando isso. Eu tava interessada saber, pra mim, mostrar pras pessoas. Mas, no final, era o açafrão da terra. Falei, gente, ficar uma hora no vídeo, pra ver o vídeo, pra ver no final, eu saber o que é açafrão da terra, sendo que eu tenho em casa. É um absurdo, gente, comprar o comprimido do açafrão da terra, que é muito caro. E sendo que todo mundo pode ter o açafrão em casa. É o mesmo açafrão aqui, ó. Açafrão da terra. É onde que eu fui, no Mercado Central, pra comprar uma batatinha desse tamaninho, quer ver? Não, né? Esse aqui tá muito pequeno também. Esse aqui, ó. Desse tamanho. Eu fui no Mercado Central, apanhei ônibus pra poder ir lá, pra comprar uma mudinha desse aqui. E comprei. Gente, você vê o tanto de açafrão que deu. E deu mais muda, que agora eu posso fazer muda. Até se eu quiser vender, eu vendo ela, a mudinha do açafrão do terra. Uma mudinha assim, deu um tanto de muda. Se é possível, eu já arranquei, arranquei e pôr na peneira, pra vocês verem o tanto que eu vou pôr até no vídeo, a foto do açafrão da terra. Não tá com as folhas, viu, gente? Porque na hora que eu arranquei, as folhas já tinham morrido. Mas no meu vídeo tem as folhas do açafrão, pra vocês verem. E ele dá uma florzinha branca misturada com verde. É a coisa mais linda. Outro dia que eu vi, demora pra dar, mas deu. Deu a flor dele, que eu vi que branca com verde. Faz no carro, assim, da flor. Aí fica verde. A pétala fica verde. Aí fica verde. Então, gente, muito bonito se ter em casa. Os benefícios do açafrão é muito. E você comprar o açafrão na... Os comprimidos do açafrão gás de verde, é um absurdo. Sendo que todo mundo pode ter isso em casa. Então, gente, eu tenho um açafrão aqui e fiquei uma hora assistindo o vídeo, pra no final ele falar que era o açafrão da terra. Então, é isso, gente. Quem quiser ter uma mudinha desse aqui, é só ir no mercado central, tem pra vender. Qualquer mercado central tem. E eu lá, foi lá que eu comprei. Uma batatinha assim dentro, você pode plantar no vaso, gente. Não precisa ter chá que é pra plantar. Não precisa ter lote muito grande pra plantar. No vaso, gente. Ele dá. Eu plantei no vaso. Mas eu vou agora, que eu comprei a minha chá, eu vou levar pra lá pra chá e vou plantar lá. Mas, você pode... Eu não quero na caixinha de leite. Outro dia eu plantei muita. E pus na caixinha de leite. Você acredita que eu ia até tirar uma foto pra vocês verem? E não tirei. Aí eu peguei e dei pra dona e mostrei pra ela. A caixinha de leite rachou no meio e as batatinhas saíram pra fora. Ficou a coisa mais bonita e interessante. As batatas foram esforçando e rachou a caixinha de leite. E as batatas foram saindo pra fora. E nela sair, ela foi crescendo. Crescendo lá de fora da terra. Lá de fora da caixinha. Então, pode plantar na caixinha de leite, num vaso pequeno. Qualquer das vezes, você pode plantar e ter ali em casa. E aí, vocês vão fazer mais muda. Pode até vender se quiser. Então, é isso aí, gente. Tô fazendo esse vídeo. Pra quem não viu o vídeo meu, do Açafrão da Terra, é o universo das plantas medicinais Paula. Eu pus Paula no final. Por quê? Meu sobrenome é Paula. Mas acontece que... Que tem muito, muito... Vídeo de universo das plantas medicinais. Só que eu pus Paula pra identificar que é o meu. Então, aquele que tiver Paula no final, é o meu. Você pode ir lá. Tem o vídeo do Açafrão da Terra. E vocês... Aqui eu não tô falando os benefícios todos. Porque é muito, muitos benefícios. Você vai lá no meu canal e vê os benefícios do Açafrão. Muito melhor que você ficar comprando o Açafrão, tomando comprimido o Açafrão. Por quê? Mas, igual eu tô te falando, pra vocês terem o benefício do Açafrão da Terra, vocês têm que pôr a... Cadê? Cadê? Pra sair os benefícios do Açafrão da Terra, tem que ser usado com a pimenta preta. Que é essa aqui, ó. Pimenta preta, tá vendo? E tem que pôr... Ou vou supor, se você quer usar com o Açafrão da Terra, com... Você tomar ele no café. No café. Aí você tem que pôr um pouquinho só da pimenta. Que é no café, no... No café, não. É no leite. No leite. Você põe no leite o Açafrão da Terra. Aí você põe uma pitadinha pequenininha da pimenta. Pode ser moída, gente. Se vocês não tiverem moída... Eu tô num tempo moedor ainda, que eu vou comprar um pra mim. Um moedor pra não... Pra ir moer, pra não ficar... Porque não bate direito. Então, tem que ter um moedor pra não comprar a pimenta preta e moer. Entendeu? Aí, quando você for moer, se tiver um moedor, uma coisa assim... Aí, um moedor de café também dá pra fazer. Aqueles antigos de moedor de café... Eu vou ver se eu acho pra me comprar. E vou pôr a safrão. Você deixa secar. Rala ele. E deixa secar. E junto, você põe a pimenta do reino e vai moendo tudo junto. Aí, pra você tomar ele no leite, assim, no iogurte, você põe só uma pitadinha. Aliás, se moer a pimenta junto, você já põe. E põe o óleo. Tem que ter o óleo também pra dissolver. A gordura que vai dissolver. Também a gordura vai dissolver o açafrão. Porque se não é queima, você tem que fazer ele pra pôr na comida. Tem que ter a gordura, né? Pra ter a gordura, põe o açafrão no meio do tempero, igual eu fiz aqui, ó. Vai costumar ficar os pedacinhos, assim, tá vendo? Ó, pico pequeno, mas fica, ó. Tá vendo? Aí, vocês mandam moer. Mas também, se tiver criança, assim, vocês podem ir tirando as pimentinhas e jogando fora. Entendeu? Porque tem que ter a pimenta pra ela fazer efeito. Entendeu? Entendeu? Ah, não adianta você tomar ela sozinha, que não vai sair a substância que tá no açafrão. Então, tem que ter a pimenta preta e o açafrão. Aí, igual, você rala bem raladinho, põe no forno pra secar. E depois, você mói a pimenta com o açafrão. Aí, você vai fazer o açafrão. Pode fazer bastante, pode deixar por um mês inteiro, por dois meses, até quase um ano. Até por uns seis meses, ainda pode ficar. Faz bastante, mas não fica fazendo todo dia. Porque é difícil quando você vai fazer e a mão tá toda suja. Hoje não sujou muito, não, porque eu peguei pouquinho, só pra gostar. E eu não mexi com a mão, com tempero, assim, entendeu? Não mexi. Eu mexi com a colher, porque eu não quero sujar a minha mão pra mim ir na igreja. Se não suja, gente, não precisa pensar assim. Olha, e quando eu sujei a minha mão que eu tava fazendo, tentando fazer, gente, minha mão ficou tão amarela, ficou semana inteira. Passei óleo, passei gordura, passei sabão. Nada saiu, ficou semana inteira. Só saiu depois que eu fui lavando vasilha, coisas, lavando roupa, aí que saiu. Mas ficou a semana inteira a mão amarela. Então, é isso. Agora, pra quem não quer, porque quem pode comprar o comprimido, é melhor comprar o comprimido. Caro, na verdade, mas quem pode, pode, né? Então, é isso aí, gente. Faça em casa. Quem não pode, pode plantar em casa, que você vai ter o mesmo açafrão e o mesmo benefício em casa. É isso aí, meus amigos. Quem não gostou do vídeo, inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. A todos vocês, um grande abraço e fiquem com Deus.